oi gurias tudo bem primeiro blog de natal nem acredito que esse dia chegou meu minha amiga tá aqui linda maravilhosa e meu bem tá aqui tô pronto a gente tá muito 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 animado a gente tendo agora fazer um passeio muito legal que eu e o bruno queríamos conhecer muito chama parazio acho que é assim para saio algo assim e olha só é tô muito animada vou mostrar tudo pra vocês então desde já se inscreve no canal ativo sininho para vocês não perderem nenhum vídeo dessa viagem e também me segue lá no instagram que eu vou postar tudo pra vocês por lá eu mal cheguei nesse lugar e eu já tô simplesmente apaixonada por natal aqui gente é o morro do careca olha só gente eu tô simplesmente encantada e agora a gente vai fazer um passeio de paraceio um passeio de paraceio com a paraceio natal olha só que o contato deles se vocês vierem para natal é esse passeio aqui ó a lancha tá vendo ali ó a lancha puxa você de paraquedas aí você vai voando de paraquedas mas é preso pela corda gente eu tô super ansiosa eu tava com medo mas já me encorajei aí vai ser maravilhoso então se vocês quiserem vir para natal e conhecer esse passeio venham aqui com a paraceio natal deixar os contatos aqui ó tem whatsapp ou é só chamar na direct também que eles fazem o passeio vamos lá gente vamos lá embora gente do céu vamos lá animado agora passou medo já tô aqui com a minha roupa para voar e olha que incrível gente olha olha como é longe da orla vamos lá vez do bruno o bruno pode ir lá com ele vai lá amor vai amor vai amor ai você vai lá fora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, amiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.